Salve amigos, bem-vindo ao canal Vendo com Abelhas, aqui é a Marlos Rezende falando, sigo aqui com os vídeos de colheita, mostrar também as inseminação, acompanha o vídeo até o final, já peço a vocês para deixar o like, inscrever no canal que não é inscrito e ativar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo. Então seguindo aí na colheita, esses já são outros apiários, já segunda parte, não tem tanto mel como um nos primeiros, mas estão estocando ainda, tem algum mel para entrar ainda, algum néctar, essa colônia aí chegou por último, essa colônia que está só com melgueirão, tem outras colônias mais antigas que estão com mais melgueiras. Tem mel nas melgueiras de cima, não tem tanto nas de baixo, mas tem mel estocado, então isso que é importante. Então eu vou continuar sempre com esse formato de vídeos curtinhos, vai ter novos vídeos da sequência aí, de colheita, de inseminação, então acompanha sempre o canal aí, siga sempre os vídeos, um vídeo por semana, aí já é outro apiário, outro local, esse aí é um que tem muito sabiá, acho que tem chovido muito, o tempo não tem estado bom, chovido bastante que no Rio, vocês devem ter acompanhado as previsões do tempo aí, sul e sudeste tem chovido muito. Então é mais uma colônia aí, abelhas selecionadas, italianas, elas são as únicas que tem estocado, as mais locais, não estão estocando nada, só cria. Então é mais uma colônia com pouca abelha, mas tem mel estocado, isso que é importante, apesar do tempo não estar favorável, de ter chovido muito, de estar lavando as floradas, e estamos passando períodos de dificuldade, de calor extremo, chuvas constantes e não tem mais aquelas pancadas de chuva e sol de manhã e chuva tarde, ou chove direto ou para, então está complicado para as abelhas, para a gente também. Então eu vou na sequência mostrar um vídeo aí da visita que eu fiz ao amigo Antônio Marco, vou deixar o canal dele também na descrição do vídeo, vou deixar a imagem dele aí, então essa aí foi a parte de colheita, já estamos na parte de visita para fazer a inseminação de material genético, de abelhas rainhas com material genético já selecionado por nós aqui, de abelhas mansas, produtivas, os núcleos que ele usa para a fecundação, aí no quintal da casa dele, do amigo Antônio Marcos, vou deixar passar ele aí. Olá pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos ao canal Apicultura MJ. Eu vou deixar o canal dele na descrição, vocês viram falar dele, vou deixar o canal dele na descrição, só a visita para fazer a inseminação, então eu vou deixar vocês com só a música agora, só o resultado aí, foi o que eu mostrei, essa parte de inseminação também, vou falar mais um pouquinho mais para frente no próximo vídeo, então põe o vídeo até o final, não esquece o like, um forte abraço a todos, até a próxima galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!